Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o comparativo do Xiaomi Mi A3 versus Motorola One Vision. Assim, Motorola One Vision vendeu bastante da Motorola, não sei se vendeu mais que Motorola One normal, mas o One Vision vendeu bastante, foi um bom smartphone, talvez o melhor da linha da Motorola, porque o Moto G7 Plus é bom, mas ele ainda, sabe, tem uma proporção de tela maior, tem uma câmera de 48 megapixels, tem um modo noturno que todo mundo gosta, então fez bastante sucesso. E agora veio o nosso querido Mi A3, que a galera aguardou bastante, tem os seus contras também com o Motorola One Vision, mas vamos lá para o comparativo. Lembrando, vai ter link tanto do Mi A3 quanto do Motorola One Vision aí na descrição, do Mi A3 vou colocar o link da Amazon Brasil, ou seja, está no Brasil sem taxa, sem nada, você pode parcelar sem juros, e o Motorola One Vision eu vou achar onde está o melhor preço e vou colocar. Mi A3 está na faixa dos R$1.000 e você já vai conseguir achar ele mais ou menos por R$1.200 a R$1.300, está variando bastante, então confere quanto vai estar. E o Motorola One Vision na faixa dos R$1.500, R$1.600, mais ou menos assim, ele foi lançado por R$2.200, se eu não me engano. Foi lançado bem caro, mas o preço já caiu, e vamos lá ver se vale esse comparativo, qual dos dois vai ser melhor para você. Vamos começar pelo design. Ambos na cor azul, porém o design do Motorola One Vision é um design legal, mas não é tão bonito, né? Tem aquela outra cor cobre e o azul. O Mi A3 você já tem mais cores, o azul, o preto e o branco, então as cores legais. E tem essas linhas aqui no meio que deixam ele bem bonito. O Motorola One Vision tem um meio meio preto e um degradê de cada lado azul. Na parte de cima, ambos têm entrada no fone de ouvido. O Mi A3 tem um infravermelho aqui em cima, o Motorola One Vision não tem. E os dois entram para carregador tipo C e o alto-falante na parte de baixo. O botão de volume e o botão power nas laterais dos dois smartphones também. Agora, a tela, que é o que pega, né? Já começando com a tela. No Mi A3 a gente tem uma tela AMOLED da Samsung, de 6.9 polegadas. A gente tem um leitor digital na tela, pois é uma tela AMOLED, para ter um leitor digital na tela também, que funciona muito bem, mas tem um porém. A resolução da tela é HD, não uma tela Full HD. No Motorola One Vision a gente tem uma tela IPS, uma tela boa também, com resolução Full HD, que é aquele esticado, né? É 1080x2520. Aquela resolução esticada é uma tela de 6.3 polegadas. A do Mi A3 ainda é maior a tela, apesar que você colocar lá da lado parece maior a do One Vision, é que ela tem aquela proporção de cinema. Tem a galera que gosta, a ideia é legal, mas a primeira sensação que você pega depois de usar um smartphone normal é que ele, sabe, foi achatado ou parece um pastelzão, não sei. Aqui é um smartphone comum, mas, claro, quando eu usei bastante o One Vision quando eu estava testando, você acostuma, nem vai reparar isso daí, mas funciona muito bem. A tela aqui, você tem um furinho na tela do Motorola One Vision, para a câmera, que é bem grande, e no Mi A3 você continua aquela gota, né? Escorrida ali, aquela bolinha também, não deixa de ser um notch só aqui do One Vision, não está no meio, está no canto, enfim, aí vai do gosto de quem escolher, mas tem essa questão. Mi A3 traz uma tela AMOLED, muito show, melhor do que a tela do One Vision, mas tem a questão de ter uma tela HD, então isso já é um ponto que a galera não gosta, às vezes, claro, poderia ser Full HD, muito melhor, mas tem os seus prós também, que ajudam na bateria, vai economizar mais, tudo mais, mas você não chega a notar tanto assim a resolução da tela, o que vai atrapalhar, às vezes você vai assistir um vídeo no YouTube, você entra lá nas configurações do vídeo, vai aumentar a qualidade desse vídeo. Esse daqui vai até 720 pixels, esse daqui vai até 1080, mas, enfim, você não vai conseguir ver aqui, olhar e falar, nossa, estou vendo os pixels aqui da tela, não, é uma tela, vai aparecer normal, por ser AMOLED, ajuda, então, meio que fica elas por elas, aqui Full HD mais IPS, aqui AMOLED e HD, e aqui, você tem um leitor digital na tela, a única diferença é uma tecnologia nova, assim, não influencia nada na sua vida, mas o legal é ter um leitor digital na tela, que é uma tecnologia nova, já aplicada no smartphone intermediário. aí, a qualidade das telas são boas, ambos os smartphones têm um brilho legal, apesar de ser um IPS aqui, o brilho é bem forte, do Mi A3 ainda é uma tela melhor, tem um brilho bem legal, as cores bem mais vivas, enfim, a tela do Mi A3 é melhor, porém HD, deveria ser Full HD, eu concordo com vocês, e é isso, vamos prosseguir agora para o desempenho desses smartphones, para o hardware deles. No Motorola One Vision, a gente tem um processador Exxon da Samsung, enquanto no Mi A3, a gente tem um processador Xenna Prego 665, ambos têm 4GB de memória RAM, Motorola One Vision 128GB, e essa versão do meu Mi A3, 64GB, mas tem versões de 128GB também, assim, o armazenamento não importa tanto, os dois estão rodando o Android One, ou seja, o Android puro, que é bem bacana e fica meio que igual os dois smartphones, isso é muito show, aí a comparação vai ficar elas por elas, porque o sistema é praticamente o mesmo. Aqui a Xiaomi colocou alguns aplicativos dela, bem pouco, tem aqui o serviço da MIUI, mas não tem as funções, mas a Motorola manteve aqui, por exemplo, o gesto para você chacoalhar, ele ligar a lanterna, girar assim e abrir a câmera, isso aqui a Motorola manteve, e sabe, não é muita coisa, mas já tem, você não usar ali um aplicativo para fazer isso no Mi A3, mas os dois rodam o mesmo sistema Android puro. E eu digo que o armazenamento não importa muito, por quê? Com o Android puro, você pode colocar um cartão de memória em ambos, vai, você coloca cartão de 256GB, você vai lá em configurações e transforma ele com um armazenamento interno e fica uma memória só, sem você ficar passando coisa para o cartão de memória, isso é muito legal, eu gosto bastante, acho que deveria ter em todos os smartphones, a MIUI deveria ter essa possibilidade, eu acho bem legal para smartphones de entrada, enfim, sistema, os dois com Android puro, e o processador, ambos no Antutu Benchmark, fez praticamente a mesma quantidade de pontos, digamos que o Mi A3 tenha praticamente o mesmo desempenho do Motorola One Vision, os dois vai rodar tudo de boa, sem problema algum, sem travamentos, então acho que fica bem elas por elas, a decisão não vai ser no desempenho para vocês, vai ser tipo a decisão, vai ser em outras coisas, porque querendo desempenho, os dois praticamente a mesma coisa, vão abrir os aplicativos à mesma velocidade, não vão travar nada, vão rodar tudo da Play Store, de boa, desempenho, mesma coisa. Agora vamos para as câmeras, no Mi A3 a gente tem uma câmera de 48MP, no Motorola One Vision a gente também tem a câmera de 48MP, a diferença é, aqui a gente tem três câmeras do Mi A3, uma câmera grande angular, tem a câmera telephoto para chegar um pouquinho mais perto, e a câmera de 48MP para tirar fotos normal como sensor principal, no Motorola One Vision a gente tem apenas duas câmeras, 48MP e outra para auxiliar no modo retrato aqui, e tem o modo noturno, na câmera do Mi A3 no aplicativo você também tem a opção noturna, o que é bem legal, então nos dois meio que você tem ali o modo noturno, mas acho que funciona melhor ainda aqui no Motorola One Vision, como o nome diz, é One Vision, modo noturno, então para você tirar fotos no escuro, não totalmente no escuro, mas ele melhora sim a foto. Agora vamos comparar as fotos, vocês estão vendo aí, a câmera traseira do Mi A3 tem uma qualidade superior sim, a do Motorola One Vision, a nitidez eu achei melhor, apesar de ser bem parecidas em Martin, se você prestar bem atenção, a do Mi A3 tem uma nitidez um pouquinho melhor, o stone é mais puxado para cores quentes, uma Motorola One Vision um pouco mais frio, mas isso é independente, a qualidade do Mi A3 é um pouquinho mais nítido sim, do que uma Motorola One Vision, e tanto na câmera frontal também, eu achei melhor a câmera do Mi A3, comentem aí o que vocês acharam das câmeras, a câmera frontal do One Vision é 25MP, e a do Mi A3 32MP, que é uma câmera muito boa, a câmera frontal gostei bastante daqui da do Mi A3, a do Motorola One Vision é boa também, mas o Mi A3 ainda tem aquela nitidez melhor do que o Motorola One Vision. Os dois rodam o Android 9.0, o Android Pie, e por último, mas não menos importante, a bateria, Motorola One Vision com a bateria de 3.500 mAh, e Xiaomi Mi A3 com 4.030 mAh. Sim, a bateria do Motorola One Vision é uma boa bateria, mas a do Mi A3 ainda é superior, é uma bateria que, meu, eu consigo passar um dia de boa, estou testando ele, receber ele agora, estou testando bastante, dá para passar um dia de boa, dependendo da pessoa, passa até mais de um dia, Motorola One Vision, um dia ali e tal, tem um carregamento rápido, nos dois também, mas, se você, comparando a bateria, qual vai durar mais? Mi A3 você vai ter algumas horas a mais aí, de uso, tranquilamente. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou não esquece o seu like, se inscrever no canal, e vamos lá, as diferenças, ambos tem o Android One, o Android Puro, um sistema minha bem limpo, que é bem legal, o Mi A3, tem um infravermelho, uma câmera a mais, leitor digital na tela, câmeras melhores, enquanto o Motorola One Vision, acho que, comparando aqui, tem a tela maior, uma resolução melhor também, tem a proporção de cinema, que agrada bastante muita gente, tem a tela, a câmera, a posição da câmera, eu acho que é o que muda, e eu acho que o resto, tanto o Mi A3, quanto o Motorola One Vision, são iguais, mas a única diferença, é que o Mi A3, tem algumas coisas a mais, do que o Motorola One Vision, claro, ele é mais novo também, tem essas condições, mas está mais barato, e comenta aí, qual dos dois vocês vão preferir, comprar, se vocês preferem o Mi A3, comenta aí um, se você prefere o Motorola One Vision, comenta dois, deixa o like, se inscreve no canal, e lembrando, tem links aí na descrição, e é isso aí galera, valeu! e aí, e aí,